Salve, salve tropinha! Eita, aqui quem fala é o Gregory. E vai entrar mais um personagem aí pra gente, tropa. Na verdade ele já tá no jogo aí, só não tá disponível pra pegar ou pra trocar ou pra comprar ainda. Mas ele vai vir num evento de recarga por um diamante, tá tropa? Não sei se vocês já repararam, mas os últimos personagens que vieram, vieram em recarga por um diamante. Então esse não vai ser diferente, vai ser a recarga por um diamante. E tropa, a habilidade do Maru, né, o nome dele é Maru, vai vir como Maru pra gente no jogo, vai ser Ferida do Falcão. Que consiste em aumentar o dano de acordo com a distância. No nível mais básico, tipo, o dano dele aumenta em 5%. E caso alguém utilize a Moco em conjunto, né, no caso alguém da equipe estiver usando a Moco, a maioria da pessoa sempre joga de Moco, então acho que não vai ser tanto problema. O dano aumenta mais 1% nos adversários marcados. No nível máximo, ele aumenta o dano em 25%. E nos inimigos marcados pela Moco, o dano aumenta em 3,5%. Mano, é muito insano. Então assim, se você combinar ele, por exemplo, combinações que eu acho que ficaria muito legal pra combate direto contra squad, se essa ranqueada, ou até na ranqueada mesmo. Se você for jogar na linha de frente, eu acho que ia combinar bastante com o Hayato, né. Não sei se vocês lembram, mas o Hayato, quanto menos vida, mais dano ele ataca no adversário. O tiro seria muito bom também, né, o tiro, porque quando você toma a bala, né, quando você toma um tiro, o inimigo que te deu esse tiro, quando você atirar nele, você dá mais dano também, a primeira bala dá dano. E a Kelly Ventaninha também, né. Que agora a Kelly Ventaninha e a Kelly, né, são duas habilidades em uma. Então você vai ter a velocidade da Kelly e vai ter a Kelly Ventaninha, que é a habilidade de movimentação. Quando você tá correndo, atinge 4 segundos, você inflige mais dano também. Cara, tá muito insano. Então pra combinar esses personagens pra linha de frente, pra combate, é muito, muito, muito bom, né, tropa. E claro, é bom o squad tá com a Moco, né, porque aí com a Moco você consegue ter uma eficiência maior na hora de matar o inimigo e etc, tá ligado? Mas o mais importante, tropa, que a gente não pode esquecer, é que assim, a habilidade dele funciona assim, quanto mais longe, melhor. Então quem jogar de AWM, Barret, que vai estourar pra caramba, mano, entendeu? E a habilidade desse personagem, desse Maru, se você parar pra analisar, é bem parecida, assim, no sentido de você controlar ou não a habilidade, parece muito com Wolfram, porque o Wolfram depende de espectadores. Só que não tem como você controlar, porque às vezes é pessoas reais que tá te assistindo pra ofcionar a habilidade do Wolfram. E às vezes não, às vezes é só alguns números que estão lá pra funcionar a habilidade e por aí vai, entendeu? Mas, tropa, não sei dizer se esse personagem vai ser bem apelão, assim, na minha opinião, o mais apelão mesmo é o Shiro, né, que, cara, o Shiro tá muito apelão, cara. E, mano, e lógico, né, o Wukong, o Wukong tá capeta, velho. Mas assim, tropa, deixa no comentário aí o que vocês acharam desse personagem. Falando um pouco mais desse personagem, na verdade, não do personagem em si, mas do Maru mesmo, na vida real, eu vou ler aqui um pouco sobre ele, tropa. Ó, Mohamed Ramadam é um ator, cantor, rapper, dançarino e produtor egípcio. Com uma próspera carreira de ator em filmes e séries de televisão, ele se tornou mais recentemente um cantor árabe famoso e muito proeminente. Então, tropa, o que a gente viu aqui? Ele é árabe, obviamente, e, mano, parece que ele é um cantor muito top, mano, porque, assim, na Arábia, né, no Oriente Médio em si, pelo que eu vi aqui, ele é muito, muito conhecido, tá ligado? E, mano, eu acho legal quando a Garena faz isso, porque traz muitos artistas que a gente, muitas vezes, nunca ouviu falar. E, pessoal, eu fiz um vídeo explicando a habilidade da Xtrema, não só isso, mano, tem um vídeo que eu fiz que ela tá quebrando a parede de proteção do CR7, eu achei muito insano, mano. Eu vou deixar aqui pra vocês o vídeo pra vocês darem uma olhada, mas, de antemão, se gostou do vídeo, deixa o likezão e já se inscreve no canal pra você não perder mais nada, hein? Eita! E vou deixar o vídeo aí, tropa, e é nóis! Tiki-tiki-tá! Valeu! E, tropa, se você tem um amigo que ainda usa o CR7, mostra esse vídeo pra ele, pra ver o que a Xtrema é capaz de fazer com a bolha do CR7. Eu não ativei a habilidade da Xtrema ainda, mas olha só o tanto que você precisa rajar pra quebrar a bolha do CR7 sem a habilidade. Agora, eu vou ativar a habilidade e vocês vão ver a diferença. Olha o quão pouco eu vou rajar a bolha do CR7 pra poder quebrar a bolha. Olha só, mano. 33, mano. 33 balas no pente ainda, mano. Sem contar que ela dá 80 de HP a mais pra você poder ruxar, tá numa situação difícil que tá com 2 de HP, 3 de HP. Mano, muito insano, muito insano.